Música 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 Estudem quando eles se veem, persistem quando eles se veem, e então vão com aquele sonho, e atenção, o velho da imfre, que elas se veem, e aí vão com aquele sonho, 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 3 9 5 Se correr é se eu pegue, se fica pegue também A região é desse jeito ou não perdoa ninguém O quadro terrenoso O quadro terrenoso O quadro terrenoso O quadro terrenoso ôôôôôôôôôôôôôô... Aplausos 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 Bola Aplausos 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 Boa noite. 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 Que é pra você, se eu quiser Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Preparo o bolotum, levanta o perro Vem meu amor, pegar pra casa e dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão Vem meu amor, me tirar da solidão Preparo o bolotum, levanta o perro Vem meu amor, pegar pra casa e dar a mão Vem meu amor, me tirar da solidão 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 O meu amor não me tirar a 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 solidão A solidão O meu amor não me tirar 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 a solidão Amém. 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 Amém.